Olá, onde estou? Estou exatamente aqui, cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, aproximadamente 150 quilômetros de Porto Alegre, 30 quilômetros da cidade de Santa Cruz do Sul. Agora você me pergunta, essa cidade é uma cidade bonita? Poderia ser, mas não é. Por que ela não é bonita? Porque é uma cidade muito mal cuidada, não tem uma rua decente, não tem uma quadra com uma calçada boa, bem feita para a gente circular. Então, o centro da cidade é bem fraco, bem mal cuidado. Agora, a sorte, imagino eu, que aqui nessa cidade não tenha deficientes físicos, com nenhum tipo de deficiência física, não tem idosos, você precisa caminhar nas calçadas do centro da cidade, condições zero. Então, é bem provável que eles não tenham isso. Mas eu vou mostrar um pouco aqui, ó, da história política dessa cidade, né? Você vê, aqui é uma praia, as margens aqui do Rio Jacuí, já mostrei em vídeos anteriores um pouco disso aqui. E a cidade, ela é comandada por um grupo pequeno de políticos, políticos esses que não têm interesse nenhum que a cidade desenvolva. Então, umas cidades com heranças políticas, né? Os mais velhos criam um pouco ali, um mais novo para colocar no lugar dele, mas fica monitorando. A hora que ele envelhece, passa para outro mais novo, então fica revezando aí, né? Nesse grupinho pequeno de, que se acham donos da cidade, partidos aí de PTB e PMDB, e eles ficam dominando a cidade e o povo aqui dessa cidade, infelizmente vive num cabresto. Agora, esse lugar aqui, ó, era para ser muito bem explorado. Aqui, as margens do Rio Jacuí, tem as praias, né? As praias aqui, a areia é muito gostosa, praias limpas. Apesar que esse final de semana, o povo que vem aqui, né? Essa geração de hoje, deixa todo o lixo jogado no chão, não colabora com nada. Então, a prefeitura tem que vir no dia seguinte, os próprios comerciantes que tem aqui nessa região acabam fazendo a limpeza, porque não precisaria, né? Se o povo tivesse um pouquinho de educação, o mínimo necessário. Mas, essa região aqui poderia ser muito bem explorada, e não é por quê? Porque esse grupinho de políticos medíocres, né? Egoístas, eles falam que isso aqui não interessa desenvolver. Por quê? As pessoas que vêm até aqui, explorar esse lugar aqui, curtir esse lugar aqui, os finais de semana, principalmente, não são pessoas da cidade. E essas pessoas, automaticamente, não votam aqui. Então, para eles, não interessa, porque não gera votos. Mas, aqui poderia ter um mega de um projeto. Projeto esse, que a prefeitura não precisaria colocar nem um centavo da arrecadação do município, nem pedir dinheiro para o estado. Fazer um mega de um projeto, e que a iniciativa privada executasse esse projeto. E, assim, eles pudessem explorar dentro de todas as regras, as normas necessárias, né? E ficaria aqui um ponte melhor de toda a região, porque nenhuma outra cidade vizinha tem um local desse aqui, privilegiado, né? Só que a cidade do Rio Parto, poderia ser explorado muito pela iniciativa privada. Mas, na cabeça deles, isso atrapalha. Ao contrário, porque isso iria trazer muito mais pessoas, ia aumentar a quantidade de comércios na cidade, os supermercados, serviços de hotelaria, lanchonetes, até as farmácias, né? Todo o que iria lucrar muito com isso. Mas, esse povinho medíocre, né? Esse grupinho medíocre, se diz dono da cidade, e para eles, o que está entrando ali, tá bom. Cidade de Rio Parto, que o ano passado ficou super famosa, a nível nacional, de uma forma muito desagradável, né? O ex-prefeito foi preso, porque ele pulverizava a cidade aí, apenas com água pura. Pelo menos a água era pura, né? Ele estava aí pulverizando para matar aí, covid e outros tipos de vírus. Aí foi preso, dizem que foi um desvio de 15 milhões de reais de saúde, e quem tira 15 milhões de reais de saúde, tira mais de outros lugares. E com um detalhe, né? Prefeito, governador, nenhum, né? Presidente da República rouba sozinho. Prefeito nenhum rouba sozinho. Ele precisa de aval de vereadores, de secretários e de outros funcionários da prefeitura. Ao contrário, né? E de empresários que fazem ali, ajudam aí também a passar propina. Então, ninguém, nenhum prefeito rouba sozinho. Governador, presidente da República também não. Então, cidade de Rio Pardo, toda cidade tem esses dizeres, né? Virou moda. Toda cidade que você chega, tem essa frase que eu amo, tal. É difícil amar um lugar conduzido dessa forma, por políticos dessa forma. Agora, a culpa é desse grupinho político? Só deles não, com certeza. A maior culpa é dessa população da cidade de Rio Pardo, que elege ser político, ser grupinho político, para ficar comandando a cidade, e não deixar que a cidade evolua. Então, infelizmente, uma cidade que vive aí no cabresto, desse grupinho político, poderia ter muito a crescer, desenvolver, e poderia ser aí uma das cidades mais lindas, um ponto turístico mais bonito de toda a região aqui, de Rio Grande do Sul. Então, infelizmente, fica muito bom você vir aqui, apreciar o rio Jacuí, esse rio maravilhoso aqui, poderia ser muito explorado também, por pescadores, tem pescador de lambari, tem grupos aí, conheço muitas pessoas que fazem grupo, com ônibus, vans, e vão longe, para fazer pescaria de lambari. E os lambaris aqui são grandes, muito, muito bom mesmo, você pega em grande quantidade, e poderia, todas as margens aqui do rio, está sendo explorado aí, por pousadas, vir aí grupos de pescadores de longe, tudo isso, fomentaria a economia da cidade. Mas, na cabeça desse grupinho pequeno, como já falei, esse grupinho aí, de ignorantes e medíocres políticos, e que infelizmente, a população é a maior culpada, que coloca eles lá, essa cidade aqui, não tem um crescimento melhor, e há muitos anos, que ela é sim, abandonada, e fica aí nessas condições, é muito triste, mas você, podendo passar pela região, venha pelo menos pescar, aqui no Rio Jacuí, que você vai, fazer uma boa pescaria, passar bons momentos, tem aquele restaurante ali, costaneira, que eu falei, que você come o melhor filé de traíro do Brasil, fica tudo aqui, às margens do Rio Jacuí, então, pelo menos isso, você pode aproveitar, mas infelizmente, a política, domina essa cidade, por culpa da população, está ok? e aí, e aí, e aí, Obrigado.